Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Hernani Júnior. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu creio que vai acrescentar muito na sua carreira. Vamos falar sobre gravação de contrabaixo. Seja em estúdio ou na sua casa. Quando estamos começando a nossa carreira, aprendemos várias técnicas e vários preceitos. E a gravação é um processo muito importante, onde você vai deixar registrado o melhor de você em um CD ou uma faixa. Bom, para começar, vamos anotar o que a gente vai precisar para fazer essas gravações. Eu vou mostrar o que você vai precisar para gravar em linha e o que você vai precisar para gravar microfonando. E primeiro, a gente vai mostrar como que faz a gravação em linha. Na gravação em linha, ou seja, plugado direto, você vai precisar dos seguintes itens. Um contrabaixo, lógico. Você vai precisar de cabos. Você vai precisar de uma placa de áudio. E você vai precisar também de um computador que tem um software para você poder registrar essa gravação. Pode ser Cubase, Pro Tools, etc. Eu uso Cubase, mas cada um tem um gosto particular. O que eu vou passar aqui não vai ser só para um editor. Vai ser para todos. Você vai poder aplicar em qualquer um. Já na gravação microfonada, você vai precisar dos seguintes itens. Um contrabaixo, um amplificador. Esse amplificador não pode ser um amplificador de estudo. Não pode ser um amplificador pequeno. É com uma potência baixa. Porque quando você for tocar, você vai precisar tocar com uma... Tocar mesmo, não apenas tocar leve, devagar. Você vai precisar extrair um som mesmo do seu instrumento. E esse amplificador não vai aguentar. Ele vai acabar rachando, vai deixar o seu som muito esquisito. Então você precisa de um amplificador potente. Para poder tirar realmente o som. Porque ele vai estar sendo microfonado. Você também vai precisar de microfones, logicamente. Microfonado. Eu indico dois microfones. Um microfone de captação de bumbo, de bateria. Aquele grande. Você vai precisar também de outro microfone. Aquele direcional. Que é usado no amplificador de guitarra. Em bateria também é usado. Você vai precisar, no mínimo, desses dois microfones. Esse microfone maior é para captar as frequências graves. Esse microfone de bumbo é para captar frequências graves, médio-graves. E esse menor, que é usado em amplificador de guitarra, em caixa de bateria. Você vai extrair as frequências mais agudas, médias. E você vai poder fazer esse balanço dessas frequências, nessa gravação. Você vai precisar de cabos também. Bastante cabo. Cabo para fazer a ligação dos microfones. Cabo para você poder fazer a ligação do seu instrumento no amplificador. Você vai precisar de uma mesa. Pode ser uma mesa pequena, de cinco canais. Para fazer a ligação dos microfones na mesa. Para fazer a ligação do possível direct box que você pode usar ou não na mesa. Esse sinal da mesa. Você vai precisar também de uma placa de áudio. Sempre você vai precisar da placa de áudio nas duas gravações, dois tipos de gravações. E você vai precisar de um computador que tenha o software de gravação à sua escolha. Bom, agora já temos os itens. E vamos ver como ligamos esses itens para fazer a sua gravação. Vamos começar pela gravação em linha. Na gravação em linha, você vai fazer a ligação da seguinte maneira. Você vai ter o seu contrabaixo. Vai pegar um cabo, ligar ele na placa de áudio. E da placa de áudio vai sair um cabo USB para o seu computador. O seu software tem que ser configurado para reconhecer essa placa de áudio. Tudo que for graçar o som na placa de áudio tem que ser capturado pelo software. Assim você consegue fazer a sua gravação tranquilamente. É bem prático esse tipo de ligação. Na gravação microfonada, você vai ligar da seguinte maneira. Você vai pegar o seu contrabaixo, ligar um cabo do contrabaixo no amplificador. O amplificador vai ser microfonado com esses microfones que eu te passei. O posicionamento do microfone vai de acordo com o seu gosto. Eu tenho uma posição dos microfones indicada. Que é essa aqui que eu vou te mostrar agora. Essa é a indicação que eu tenho de posicionamento de microfone. Beleza. Aí você vai ligar os cabos do microfone que vai estar captando o som desse amplificador. Você vai colocar ele na mesa. Na sua mesa. A mesinha que eu indiquei para vocês. Todo esse som da microfonação dos dois microfones vai estar passando da mesa. A mesa tem que ter uma ligação na placa de áudio. Você liga um cabo na placa de áudio. E a placa de áudio vai ser configurada no seu software. Então, tudo que for gravado, captado pelos microfones vai estar sendo passado para o software. E aí você faz a regulagem de acordo com o que você achar necessário. Agora tem uma ressalva muito importante. Você percebeu que são vários fatores ligados, principalmente na gravação microfonada. Então, você tem que prestar atenção se todos os cabos, principalmente os cabos, fonte, a energia do local que você está usando, se está tudo ok. Porque isso pode comprometer totalmente a sua gravação. Use cabos de qualidade. Use cabos de qualidade. Se for Santo Ângelo, melhor ainda. Preste atenção em todo, se o microfone está funcionando ok, se a sua placa de áudio não está comprometida, se, de repente, qualquer outro tipo de mecanismo pode atrapalhar você. Preste atenção nesse tipo de ligação. Todos os equipamentos têm que estar funcionando perfeitamente. Gravação não é só chegar no estúdio ou pegar o seu instrumento, ligar e pá e já gravar, pronto, acabou, não. Tem alguns pontos muito importantes que podem te ajudar muito na sua gravação. E esses pontos, lógico, vêm antes. Então, vamos a eles. Estar em dia com o metrônomo já é 50% de sucesso. Quando a gente fala em estúdio, a gente sempre lembra do temido, metrônomo tem que estar no tempo, tem que estar tudo certinho. Se não, a gente passa vergonha, fica horrível, fica ruim. Músico, sempre tem aquela coisa, músico de estúdio, tem que ser um músico. Não precisa ser o melhor músico do mundo, mas você tendo o básico já está ótimo. Você tendo pelo menos estudado com o metrônomo, eu sempre indico estudar com o metrônomo. Qualquer estudo que você for fazer, mesmo que for aquele 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, metrônomo. Frase, metrônomo. Solo, metrônomo. Solo também tem que estar no tempo. Então, você tem que se atentar a isso. E você também tem que se atentar muito e estar em dia com a bateria, porque o contrabaixo, ele é muito ligado a essa coisa da bateria. Lembra do... tem muita gente que já estudou isso. A gravação, no ao vivo, às vezes até passa uma notinha ali fora, uma notinha mais... passa, ao vivo, às vezes passa. Mas na gravação nunca é perdoado. Então, você tem que estar em dia com o metrônomo e em dia com a bateria. Saber como que é esse processo do baixo e bateria. Você tem que estar em dia. Ouça o material a ser gravado. Esse ponto é muito importante também. Só ouvindo esse material antes de você gravar, você vai conseguir pensar em frases, em um groove bacana para você colocar na música. Então, vou gravar alguma coisa. Ouve antes. Mesmo que seja no momento da gravação. Ouve antes. Mesmo você sabendo as notas. Ah, eu já sei as notas. Já vou aqui. Não. Ouve antes. Vê como que é o andamento da música. O que você pode colocar na música de bacana no seu contrabaixo. Você pode, ouvindo antes, você pode até escolher um contrabaixo diferente. Você pode usar um baixo fretless. Um contrabaixo acústico. Você pode pensar em vários tipos de coisas que você pode colocar na música ouvindo antes. Se você chega com um contrabaixo qualquer, de qualquer maneira, já sai gravando, às vezes você nem acrescenta nada. Você só apenas coloca um baixo lá de qualquer jeito. E não acrescenta em nada na música. Você faria uma coisa que o produtor, ou a pessoa que pediu para você gravar o contrabaixo, poderia fazer com um baixo midi mesmo. Então, ouça antes a música. Perceba o que ela pode ter de espaço ali para você poder colocar frases legais, um contrabaixo bacana, um groove legal. Beleza? Separe os equipamentos necessários para a gravação. Esse ponto é muito importante para você não ter nenhuma dor de cabeça. Imagina só você sair da sua casa, ir para o estúdio, ou mesmo que você esteja na sua casa, for gravar alguma coisa e esqueceu alguma coisa, ou alguma coisa não está de acordo com o que você imaginava para a gravação. Um contrabaixo está com a corda trastejando, não afina, não afina a oitava, um cabo está estragado, dando ruído, você tem que gravar sempre na mesma posição, se você mexer um pouquinho e ele está ruído, imagina que coisa ruim, é muito ruim. Então sempre faça um checklist, vou usar isso, vou usar aquilo, contrabaixo. Cordas. Coloque cordas novas, ou pelo menos com pouco tempo de uso. Se você for gravar com o contrabaixo, com as cordas já, há de anos que você está no contrabaixo, o som vai sair, um som muito esquisito, nada bom. Prepare o seu corpo para essa maratona de gravação. Mesmo que você for gravar uma música, mesmo que você for gravar um silenteiro, a preparação tem que ser a mesma. Você tem que fazer alongamento, porque você vai, o fato de tocar, você vai estar exercitando vários músculos. E é importante você fazer um aquecimento antes, depois também, você estar em dia, deixar o seu corpo bom, bacana, não fazer uma maratona de gravação exaustiva, gravar dias e dias apenas gravando, não, você tem que fazer uma pausa, se alimenta bem, para você estar bem na hora da gravação. É ruim você fazer alguma coisa estando com um corpo ruim, com um corpo doente, com um corpo debilitado. Então, sempre tem ali uma água perto de você, tem gente que gosta de gravar tomando café, isso é muito bom, você tem que estar bem, você tem que fazer coisas que você se sente melhor. E uma das coisas que você tem que fazer para o seu corpo ficar bom, é pelo menos se alongar. Tem vários exercícios de alongamento bacana para você fazer. Então, prepare o seu corpo para a maratona de gravação. E por último, o que eu acho de extrema importância, grave para a música, e não para o seu instrumento. Esse ponto eu acho de extrema importância, que vai definir muito do que você é, se você é educado ou não é educado. Se você é um músico, ou se você é apenas um artista, um artista qualquer. Se você tem princípios ou não. Tem músicos que, em vez de acrescentar na música, que é o grande X da questão, em vez de colocar um contrabaixo harmonioso, quer fazer da música, trazer a música para ele, como se ele fosse a estrela. A não ser casos de gravação de contrabaixo, que a música é feita da maneira que o contrabaixo é a estrela. Aí tudo bem, tudo certo. Mas mesmo assim, tem uma educação. Mesmo nesse caso, que o contrabaixo é a estrela. Tem uma educação. Então grave para a música. Você tem que acrescentar na música. E não acrescentar para o seu instrumento. Não trazer a música para o seu instrumento. Você tem que levar o instrumento para a música. Então, isso leva muito naquele passo que eu falei. Ouça a música antes. Vê o que você pode acrescentar. Não exagere em frases. Não tente colocar técnicas. Todas as técnicas que você aprendeu em uma música só. Acrescente na música. Às vezes a música pede uma nota. Então toque uma nota. Às vezes a música pede mais de uma nota. Então faça isso. Faça o que a música está pedindo. Acrescente a música. Não acrescente apenas o seu instrumento. Beleza? Bom, tendo todos esses passos em mente, agora a gente vai para uma parte bastante legal, que é a parte da prática. Onde eu vou mostrar para vocês a hora do Tabalena, a hora da gravação. Vamos ver. Bom, agora já estamos aqui para a segunda parte da Masterclass e vamos estar agora gravando na prática. A gente vai colocar na prática tudo aquilo que eu passei na primeira parte da Masterclass. Eu já estou aqui com o programa aberto e eu vou dar alguns exemplos para você de como proceder na hora de gravar. Lembrando que eu já fiz todos aqueles passos que eu passei para você na primeira parte. Agora é a parte da gravação. Eu estou aqui com o programa e eu vou abrir, puxar a música que a gente vai gravar. Então, cada programa funciona de uma maneira. Então, cada um vai saber da melhor maneira de pegar, de andar no programa de acordo com o programa que você usa. No caso aqui, eu uso o Cubase e eu vou ir por ele. É só você importar a música que você vai tocar. no caso aqui, eu escolhi uma. Escolhi dois exemplos. Esse aqui é um deles. Vamos trabalhar em cima dele agora. Bom, aqui já está a música aqui. E agora eu vou criar uma linha, uma camada para eu gravar o baixo. Quando você for criar esse track, essa linha, você sempre cria ela mono. Cria ela mono aqui, estou criando ela mono. Você vai criar ela mono porque o contrabaixo ele é gravado na maioria das vezes mono. Não tem por que você gravar ele estéreo. Então, vamos criar uma linha mono para o contrabaixo. A primeira coisa que você vai fazer antes de começar a gravar, que nem eu disse na primeira parte, você vai ouvir a música. Você vai ver mais ou menos qual que é o andamento dela para poder colocar o metrônomo para você poder trabalhar. Nem sempre é usado o metrônomo. Tem gente que prefere não usar. Eu gosto de usar o metrônomo. E eu gosto de ouvir a música também. É o certo a fazer, né? Para você saber como que é a bateria. Que é a parte que a gente vai acompanhar nesse caso. Já deu para ver que ela é uma linha pop e eu estou prestando atenção no andamento da bateria. Então, eu estou ouvindo o bumbo, principalmente o bumbo, a levada de caixa para ver como é que o baixo vai se adequar a isso. Então, eu estou vendo que é um, um, dois. Tum, tum, tum. Então, o baixo vai andar de acordo com isso. Beleza. A gente já pode tentar já gravar alguma coisa. Vamos lá? e as notas, vamos ver as notas são... Bom, a primeira parte é Sol e Dó. Então, vamos lá. Já vamos começar a gravar. Outra coisa também importante. Você não precisa gravar de uma vez só. Você pode gravar por partes, que é o mais indicado. Querer ser o bonzão, querer fazer tudo rápido, com pressa, não leva ninguém a lugar nenhum. Você pode gravar e deve gravar por partes para você tirar o melhor. Lembrando que a gravação você tem que extrair o melhor de você. O ao vivo às vezes passa, mas na gravação não. Vamos lá. Bom, como aqui a música não tem nenhum começo, nenhuma chamada na bateria, então a gente vai ter que... Se você quiser usar o metrônomo, você pode usar o metrônomo. É bom, é bem indicado usar o metrônomo, mas eu não vou usar aqui porque ela está sem o metrônomo. então a gente pode ir por essa marcação aqui. A gente sabe mais ou menos a hora de entrar. Ó. A gente sabe mais ou menos a hora de entrar, então vamos por ela. e vamos lá. Agora ela já mudou Mas a gente já tem essa primeira parte gravada A gente já tem essa primeira parte gravada E a gente pode gravar agora o restante Percebam a maneira que eu gravei Vamos dar um preview aqui para vocês verem Perceberam que está havendo um casamento aí? Não tem nada esquisito O bumbo e o baixo estão casando direitinho Vamos lá, mais uma vez Beleza, é isso aí Agora eu vou mostrar para vocês a maneira errada de gravar isso Eu vou nomear essa lista aqui como certo E agora eu vou criar outra track, outra camada, mono Para demonstrar a maneira errada de fazer isso Agora eu vou colocar aqui, errado Errado Pronto Vamos deixar esse canal aqui mudo Aqui ó, mute Está mudo, então a gente só vai ouvir a parte de cima E a parte de baixo Vou voltar o volume que estava aqui da track de cima Essa linha aqui eu posso regular o volume Então vamos lá, voltar o volume Zero Agora vamos ver uma maneira que a gente pode gravar totalmente equivocado Vamos dizer que você chegou, nem ouviu a música E já vai gravar Você pode ter sabias notas Vamos lá, demonstração Vamos lá, vamos lá Perceberam? Vamos ouvir novamente Vamos ouvir novamente Perceberam? Além de eu estar totalmente fora da ideia da música Como eu disse, você não tem que seguir 100% o bumbo Mas quando ela pede, é bom você seguir Que vai deixar a música muito mais bonita Além de eu não estar seguindo a ideia do baterista Eu estou acrescentando muito mais coisa Como se fosse uma música solo minha Não é música solo O músico não está ali para aparecer Você tem que acrescentar a música Eu coloquei muito mais coisa Não estou fora do andamento da música Estou dentro do andamento da música Mas eu não estou colaborando Eu estou só sujando a música Então você tem que pôr isso na sua cabeça Quando você for gravar, ouça Detalhe bem, pense no que você vai fazer E tenha o pensamento na cabeça de você acrescentar na música Agora vamos para a terceira e última parte da Masterclass De gravação de contrabaixo Existem várias maneiras de gravar O que eu estou mostrando para vocês aqui é a gravação em linha E tem uma coisa muito bacana na gravação em linha Que você pode usar, que vai acrescentar muito no som E vai transformar totalmente a sua gravação Os programas, eles têm alguns softwares Para você fazer como se estivesse gravando com um amplificador Ele simula o amplificador O que eu uso aqui é o Amplitube Eu vou dar um exemplo aqui para vocês Como fazer a utilização dele Aqui eu vou abrir o Amplitube Aqui está o Amplitube Esse aqui ele vai simular vários amplificadores O que eu uso aqui é esse Gallen Kruger MB50 Ele já está aqui Já dá para você ouvir ele O que esse contrabaixo está faltando? Ele está muito esquisitinho Está muito xoxo Está bem xoxo Então eu vou colocar Vou dar um banho nele Vou deixar ele bem bacana Colocar a compressão que está faltando Toda gravação de contrabaixo O mínimo que tem que ter é um compressor Para poder fazer esse alinhamento do áudio Às vezes você toca com ênfase em alguma nota Tanto com mais ênfase ou menos ênfase Então não é bacana na gravação o som ficar oscilando Então no contrabaixo Sempre tem que ter um compressor Para fazer essa nivelação do áudio Ele sempre vai estar da mesma altura ali Mais ou menos Então a gente vai colocar o compressor já aqui também Nele aqui eu vou ouvir o que vai precisar Vou dar um banho e vou te mostrar o resultado Bom, já fiz o banho aqui Agora eu vou mostrar para vocês O que eu fiz e como ele ficou Olha aqui Aqui está o amplitube Eu apenas equalizei Ele estava todo flat Eu coloquei só um pouco mais de médio high Aqui, o médio agudo Eu coloquei um pouquinho só mais de grave O resto está tudo à mesma altura A mesma coisa Não mudei nada Aqui, na parte de microfonação Eu só peguei esse microfone E trouxe um pouco mais para trás A sala é uma sala média Tudo isso vai influenciar no seu som E aqui na parte de rack Eu apenas coloquei um compressor Sempre prestando atenção Na faixa de áudio aqui Que vai mostrar o level Se vai estar estourando ou não Tudo que você for adicionando Você preste atenção Nessa parte aqui na saída Para ver se está estourando Quando estourar Ela vai piscar uma luz vermelha aqui Isso não pode acontecer Então foi isso que eu fiz Apenas equalizei aqui Arrumei o microfone Os microfones eu deixei o mesmo E eu coloquei um compressor O compressor é essencial Então vou mostrar para vocês agora Como era antes E como está agora o som Só com essas mudanças Viu como ficou muito diferente Como vai acrescentar muito No seu contrabaixo Na sua música Vai transformar O contrabaixo estava bem gravadinho Bem esquisitinho ali Só coloquei algumas coisinhas E já mudou muito Isso pode mudar muito E melhorar muito a sua gravação Bom, espero que essa Masterclass Tenha acrescentado muito Na sua vida Na sua carreira Faça um bom proveito Dessas informações Qualquer dúvida Você pode entrar em contato Comigo no meu Facebook Pelo meu canal Do Youtube mesmo E pense bem Na hora da sua gravação Lembre dessas informações E faça o seu melhor Um abraço E até a próxima